Quando eu disse adeus Quando eu disse adeus Eu vi você sofrendo E foi quase morrendo Quem implorou que eu não partisse Toda aquela humilhação Na despedida De repente foi mudando a minha vida E eu cheguei a me sentir um soberano Ser o dono de você Pobre de mim Fui embora sem ouvir os seus lamentos E depois de ter passado tanto tempo Não encontro amor tão grande igual ao teu Pobre de mim E não pude enxergar essa verdade Só você foi quem me deu felicidade Mesmo de joelhos você foi maior que eu Quando eu disse adeus Eu vi você sofrendo E foi quase morrendo Quem implorou que eu não partisse Toda aquela humilhação da despedida De repente foi mudando a minha vida De repente foi mudando a minha vida E eu cheguei a me sentir um soberano Ser o dono de você Pobre de mim Pobre de mim Pobre de mim E não pude enxergar essa verdade Só você foi quem me deu felicidade Mesmo de joelhos Mesmo de joelhos você foi maior que eu E aí